Um cidadão foi localizado pelo pessoal da Rotam, lá do Jardim Monte Cristo. Ele estava conduzindo um carro que foi tomado de assalto alguns anos atrás. Este carro roubado em 2011 foi recuperado por policiais militares da Rotam no Jardim Monte Cristo e foi preso Reinaldo de Almeida Lopes, de 38 anos de idade. A equipe estava em patrulhamento ali pelo Jardim Monte Cristo. Quando avistamos esse veículo Fox em uma esquina ali, mal estacionado. Foi o que suspeitou aí desse veículo. Posteriormente foi feita a checagem da placa. A placa do veículo, ela dava num Fox, também de cor prata. Porém, esse veículo aí era 2007, 2008. E o veículo ali era 2011. E consultada aí a numeração do final do chassi pelos vidros do veículo, também não batiam com a placa. Em momentos aí, após nós chegarmos ao local, chegou um cidadão com uma garrafa de combustível na mão e a chave dizendo que era proprietário do veículo. Quando ele abriu o veículo, fomos conferir o chassi, não batia com o documento. Aí, consultado pelo chassi, tratava-se de um veículo produto de roubo, se eu não me engano, no mês 8. Ele mora em uma chácara, caseiro, e o veículo estava lá e ele pegou o veículo para dar uma volta. E acabou o combustível do veículo, ele teria ido buscar mais e foi a hora que a equipe chegou ali. Vamos ter que explicar para o delegado aí o patrão dele e ele. A princípio, ele fica preso aí e, posteriormente, vai ser investigado o patrão dele, que a princípio é proprietário do carro. Na sequência, a equipe localizou numa casa abandonada uma moto furtada na última segunda-feira, também aqui em Londrina. Ali no local, tem uma residência, em frente a uma residência abandonada. Adentramos essa residência aí, nos deparamos com uma moto twister, de cor prata aí, a qual teria sido furtada na data de hoje, na região dos cinco conjuntos. A moto ali, a princípio, deve ser algum morador da região ali, algum que cometeu esse tipo de ilícito aí, e abandonou a moto ali para dar uma esfriada dentro dessa residência abandonada. Mas, com a ação rápida nossa aí, conseguimos localizar. E esse o proprietário vai ficar feliz mesmo. Que legal, rapaz. Em menos de 24 horas, a moto é recuperada e o carro localizado, né? Só que nesse caso aí, o rapaz que foi detido, ele falou assim, não, mas esse é o carro aqui do meu patrão, ele que deixou comigo, não é meu. Não tem nada a ver. Ele foi na casa do patrão e ele se levou para o policial. Quem chegou lá, o cara não estava. E acharam um documento que comprovar que realmente o carro era do patrão. Mesmo assim, como que o patrão não estava lá, não foi localizado o funcionário, que foi preso e atuado em flagrante pelo crime de receptação. Não vai ficar preso, paga fiança e liberado, né? Mas, o pessoal está atrás do patrão dele e vai pegar. Porque ele vai ter que se explicar, né? Onde você pegou esse carro aqui? Se esse carro está totalmente irregular e foi roubado em 2011. Irregular, né? Com licença. Saúde.